Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui ao canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Assassin's Creed Codename X, um dos próximos grandes jogos da franquia e que aparentemente vai mudá-la, pelo menos da maneira que a gente enxerga ela hoje. Ou não sei se vai ser só esse jogo tão diferente ou se ele vai dar início a um novo estilo de jogo dentro da saga. Não vou nem dizer que saíram novas informações e nem rumores, mas em uma publicação que acabou de ser feita por uma garota que eu acompanho no Twitter e que geralmente tem informações quentes, eu achei que valeria a pena estar fazendo esse vídeo, até mesmo para lembrá-los que nem só de Red vive Assassin's Creed. O X ainda existe, está sendo desenvolvido pela Ubisoft e é aparentemente o próximo grande jogo a ser lançado dentro da saga pós Assassin's Creed Codename Red. E por que eu digo que ele vai mudar a maneira com que nós vemos Assassin's Creed? Porque até a própria Ubisoft comentou há um tempo atrás que esse jogo, o X, ele vai ser completamente diferente de tudo o que nós vimos, de tudo o que nós conhecemos, sendo o Assassin's Creed Red o último game na pegada Origins. O que significa esse na pegada Origins? Até onde eu entendo, Origins foi o jogo que começou com o RPG dentro da franquia, né? E com isso trouxe muita gente nova para dentro da saga, muita gente gosta do RPG, muita gente não gosta, mas o fato é que eles são jogos muito importantes para a lore, né? Esses últimos três e tal. Mas a questão é que quando questionado sobre o Red, né? O do Japão, foi dito que ele seria o último jogo nessa pegada que começou com o Origins. Então é possível que pós esse game nós tenhamos algo completamente novo na franquia ou algo antigo. Não sabemos, porém, o X é dito que é algo tão diferente que talvez dite novidades dentro da franquia toda. Bom, eu estou muito curioso, tenho acompanhado diversas publicações, diversos rumores, e até onde nós sabemos, o Assassin's Creed Codename X, ele vai ser um jogo mais dark, um jogo mais sinistro, né? Um jogo focado na Inquisição, na caçada às bruxas, sobre toda aquela fase obscura da humanidade, onde pessoas, por qualquer motivo ou outro, eram queimadas publicamente nas praças. E hoje em dia, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que até o governo, um monte de gente, se desculpou, fez monumento e um monte de coisa. Mas a real é que é uma mancha muito cabreira na humanidade. E agora, aparentemente, Assassin's Creed vai abordar isso. Olha, existem muitas coisas que Assassin's Creed ainda não é, né? Não é ainda um jogo de terror. Assassin's Creed não foi ainda um jogo full narrativa, tipo um Detroit Become Human da vida. Assassin's Creed nunca se tornou um Souls-like. Assim, existem vários caminhos que poderiam mudar o que o jogo é hoje, né? E nós não sabemos se a empresa vai apostar nisso ou não. Mas, segundo essa publicação que eu vou estar mostrando pra vocês agora, Ao que parece, a Bunny the Villain, né? Ela descobriu mais uma coisinha aqui que reforça o lance de que esse jogo vai ser diferente. A gente vai comentar sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui ela fala o seguinte. Pedi a um desenvolvedor que me desse uma dica sobre Assassin's Creed Codinome X. E ele disse. É um jogo completamente diferente do resto da franquia. E se você assusta facilmente, nunca pense em jogar este game. Pô, Calil, mas por que essa menina tem credibilidade? Porque ela já se mostrou tendo credibilidade com informações passadas, né? Tanto que sobre o gameplay aparecer no Ubisoft Forward, ela já postou lá em janeiro e parece que é o que vai acontecer mesmo. Em 10 de junho a gente vai ver o gameplay desse jogo. Ela comentou também coisas como que, provavelmente, um teaser vai sair entre maio e junho. Nós não sabemos, mas estamos aí quase que chegando em maio. Quem sabe? Mas a real é que, ao que tudo indica, essa menina tem fontes dentro da Ubisoft. Ela conhece algum desenvolvedor. E dessa vez ela comentou aqui que o cara disse pra ela que é um jogo de terror, mano. Claramente é um jogo de suspense e terror. E na minha opinião, se isso realmente for verdade, se esse jogo for mesmo nessa pegada, né, de terror, de suspense, de sustos, né, tal, eu acho muito bem-vindo. Eu acho muito bem-vindo porque se for essa pegada aí mesmo da Inquisição, esse lance mais dark, mais sombrio, velho, realmente é algo que nós nunca vimos na franquia até então. Nós nunca vimos um Assassin's Creed tratar, né, um lance realmente sério, cabreiro, tenso, que cause desconforto. Se for esse o tema, eu acho que os caras vão ter um grande acerto aqui. Não que isso vá ditar as regras pros futuros assassins, né, mas esse jogo em específico, ter essa pegada completamente brutal, sentimental, coisas que vai te deixar, como eu falei, desconfortável, eu acho que cabe, cabe, velho, cabe. É um baita teste e na minha opinião é um teste rumo ao acerto. Esse game com temática de bruxaria, né, a Inquisição, pessoas sendo queimadas, tem tudo pra ser muito bom, principalmente narrativamente, na narrativa, principalmente narrativamente, é, principalmente na narrativa, né. Eu posso tá enganado, posso tá falando besteira, mas se eu estiver correto com os meus pensamentos ainda, quem tá fazendo parte, né, da narrativa desse game é, sem dúvida, alguém que vocês amam demais, né, que é o McDevitt, né, o cara responsável aí por tantas histórias e enredos amados dentro da franquia e que havia se afastado, depois a Ubisoft trouxe ele de novo e agora o cara tá aí outra vez na pegada e ao que parece ele tá fazendo parte do enredo do Assassin's Creed Codinome X. Ele é brabo, né, não há dúvidas de que o McDevitt é brabo, né, nesse quesito, e a galera já ovaciona o cara. Eu tenho lá minhas mágoas com ele, mas eu sei que o cara é muito bom e isso é um fato, então, esse jogo ele tem tudo pra ser um dos games mais pesados, um game de terror ou no mínimo suspense brabo, tá ligado? E quanto ao gameplay, eu ainda nem sonho o que deve ser isso aqui, né. Quanto a gameplay mesmo, eu não faço ideia se vai ser puxado pros antigos, se vai ser puxado pros jogos mais novos, se vai ser nenhum dos dois e vai ser algo completamente novo, do qual a gente também não sabe se o Red vai fazer parte disso, enfim. Gameplay a gente não sabe, é, geralmente é uma das últimas coisas que acabam vazando e a gente fica sabendo, mas os principais pontos, né, eu acho que a gente já tá tendo por aqui. É um jogo de suspense, é um jogo de terror, vai se tratar sobre a Inquisição, sobre a bruxaria, sobre aquela pegada da galera ter sido queimada mesmo injustamente. Eu quero só ver, mano, pra mim, nesse jogo casa demais uma protagonista feminina, só uma, né, só uma pessoa. Não esse lance de escolher jogar com um ou com outro, não, aqui tem que ser uma protagonista feminina, né, eu acho que cabe muito com esse tema. Ah, enfim, mano, tem tanta coisa pra falar. E eu, inclusive, tô fazendo um vídeo, né, com um apanhado de todas as informações que existem sobre o game até agora. E ainda essa semana, ou no máximo na próxima, eu vou estar soltando pra saber também, deixar vocês, né, na mesma página, saber o que vocês pensam. Mas desde já, comenta aí. Você está preparado pra jogar um Assassin's de suspense? Um Assassin's de terror? Um Assassin's onde o foco, talvez, seja em coisas pesadas e desconfortáveis? Mas eu tô, mano, eu tô pronto pra caramba. Qualquer novidade, obviamente, eu vou estar trazendo pra vocês. Ah, e claro, embora a Bunny the Villain, ela, né, tenha, talvez, contato aí com pessoas que trabalham na empresa, galera, não é nada anunciado pela empresa. Então, sempre leve tudo como rumor, sempre leve tudo como não oficial. Mas como eu prometi pra vocês que tudo o que eu visse sobre Assassin's Creed, eu deixaria, eu deixaria-vos, a par, eu tô cumprindo o meu papel. Comenta aí, vê o que você acha. Vamos debater. Valeu!